Fala galera, Linker aqui mais uma vez, depois de um longo tempo longe de vocês Bem pessoal, a situação aqui não está fácil mesmo, é muito complicado postar vídeos Porque eu estava na semana de provas na minha escola Daí é prova do ensino médio, prova do ensino técnico, muita coisa pra fazer Estuda pra isso, estuda pra aquilo Então não está uma coisa assim muito fácil de se administrar Agora vamos explicar os tempos Não, então por isso foi mal aí, se eu fiquei um tempo parado Eu sinto muito ter deixado o canal sem muita movimentação Mas agora vai ser diferente Bem, agora Aí pera um pouquinho, aí beleza Entrem nesses templos aqui ó, que tinha em todas as ilhas E tem que tocar a flauta dentro deles O primeiro deles é o do raio Então vamos aí Se o vídeo acabar ficando muito grande Eu vou cortar, viu, mas eu planejo fazer todo o caminho certinho Beleza Toca a flauta do Do elfo Que ele na verdade nem tocou, ele só levantou lá pra cima E vai abrir uma passagem Todas as ilhas isso acontece Aqui pra cima temos umas touperinhas Uns outros bichinhos E ô, caramba Droga, essa... Ai, ai, ai Caramba, é muito bicho Deixa eu ver Ah, peraí, acho que eu conheci o lugar Não, não é não É outro Ah, tá, entendi A gente tem que ir de novo Aê Consegui... Ah Porque tem dois lados aqui Então tem um que dá num bonozinho E tem outro que dá Não é onde eu quero chegar Esse aqui dá Peraí, acho que eu tô indo pra sala do chefe É isso mesmo? Por um caminho diferente Eu cheguei na sala do chefe? Não é onde eu queria chegar E eu tô saindo que nem louco Porque... Ah, não, não é sala do chefe, não É um baú com... Ah A magia do raio E não, não é uma magia É só um símbolo de equipamento Que a gente vai usar mais pra frente É, tá ali, ó Magic Spill Lightning Opa Poder mágico do raio E eu tô saindo que nem louco Pra perder um monte de vida mesmo Eu gosto disso Tá bom, vamos recuperar um pouco de vida E agora vamos... Passar isso aqui Ai, eu odeio essas topeiras Porque elas é muito difícil de matar Elas só... Elas ficam em poucos momentos invulneráveis E tem corujas também Corujas malditas Topeiras não Minhocas Essas minhocas estranhas aí Que tem aquelas aqui vulneráveis E você não consegue atingir Então é chato Beleza Agora pra baixo Tem outro baú com... Mil moedas Que valem muito mais do que dinheiro Eu queria que fossem mil Quer dizer, um milhão de reais Sim, poderia ser Certo, agora vamos pegar a transição de ilhas Que eu não lembro onde estava Não, não era aqui Era lá pra cima, eu acho Tá bom E aqui está o templo do fogo Do sol, na verdade Templo do sol E no templo do sol Usamos a... Flauta do elfo Que a gente nem toca Uma Stoney Honey Shaker Vai saber o que ia dizer isso Anda? Ué? Não estou conseguindo mais usar? Caramba Será que não era pra usar isso? Será que era pra usar... É, isso aí é aquela Magic Spill Ah, demais Magic Spill? Mas eu não... Aquilo que nós ganhamos Naquele tempo Mas não tem como eu usar Magic Spill Caramba Eu tinha que ter usado A flauta... Ah, agora funcionou Deve ser um bug Beleza Eu sabia que era a flauta do elfo Aham E agora a passagem Que nós liberamos É esta aqui Que dá numa região Cheia de lava Ai meu Deus E estamos subindo cada vez mais Ai, ai, ai Pelas esmeraldas do caos Ai tem um baú ali Que eu quero pegar depois Eu vou voltar aqui Depois que eu desativar A Sunstone Tá bom Toma, dragõezinhos Fiquem longe Fiquem longe Dragões malvados Não gosto de vocês Parece que esses dragões Têm uma... Ah, não Sério Parece Assim, depois que você percebe bem Você vai ver que eles estão normais Mas na primeira vez que eu vi eles Assim, eu peguei assim Vi de... Só um flash, né Peguei passando Parecia que eles estavam com uma... Não uma manheta Olha o que eu ia falar aqui Uma amizade Eu ia falar coisa que não deve Droga Que o som não tenha alterado Bem, eu até vou desativar O Fraps Porque se o som estiver atrasado Eu já conserto isso agora Pronto Ah, eu não queria que tenha Não, é muleta Não É aquele negócio de braço lá Com seu braço, não sei Tá, e conseguimos a Sunspell Agora vamos Sair daqui Pra poder conseguir Ativar Pegar Pra conseguir ir pra próxima ilha Que é Ria Ria Dessa vez eu sei que é Ria Ria Agora eu tenho que lembrar Onde é a conexão de ilha com Ria Ria, né Isso eu não lembro Por quê? Porque eu sou um retardado Mas tudo bem Toma Dragões Dragões Ai O poço dos dragões Sério, essa parte aqui é muito hardcore Eu vou usar um pouco até de vida Tô achando aqui Umas curinhas básicas Falando nisso Tão faltando muitos Magic Bottles Ainda nesse jogo Ai Caramba Cai na lava de novo Tá bom Vai umas curinhas básicas aqui Mais uma Aí Esse tanto aqui já deve tá Uou Uou Cheguei Vamos lá Eu tenho que primeiro de tudo Consegui achar O A conexão de ilha Pra próxima Pra Ria Ria Que eu não lembro Onde estava Mas deve estar em algum lugar Esse eu sei E eu ativei ela já E por último Eu tenho que pegar Aquele negócio lá, né Onde será que tava A conexão? Provavelmente Aquele baú Deve ser dinheiro Ou uma Magic Bottle Porque ainda tão faltando Seis Magic Bottles Ou uma Energy Bottle Tá faltando um Cinco na verdade Não O último eu tenho que comprar Faltam três na verdade, né E um eu tenho que comprar Então faltam tecnicamente Dois que estão na ilha Fofu E afinal de contas Eu também tenho que Ah lá Sabia que era a Magic Bottle Certo Vamos ver Arma Espada de fogo Eu não Não gosto da espada de fogo Era uma das melhores Mas agora é um lixo Um lixo Prefiro a espada de cristal Tá bom Ah, posso pular daqui Deixa eu usar um pouquinho De magia, né Sempre bom Opa Toma Homem das Cavernas Homem das Cavernas Nervosas Tá, essa foi péssima Vamos ao Stargate Equipamentos Flauta do Elfo Poderia ser Poderia ser Ai, não Ixi, essa aqui é horrível Essa parte Labirinto de cipós Eu sei que pra cá Tem um item Eu acho Não, tenho quase certeza Que tem um item Mas como eu sempre Estou errado Beleza Ah, lembra Referência a Mario World Essas malditas plataformas Oh Vem cá Caramba Elas são Meio brigadas Eu não entendo Como funcionam Elas Então essa parte aqui Vai ter acelerações Bruscas Porque é muito chão Ah, eu acho Acho que o item É lá pra trás Deixa eu conferir Oh Oi Oi Beleza, cheguei Ah, item Beleza, um Life Bottle Agora estou com Agora tenho um Então agora eu tenho certeza Que tem um na ilha Fuafua E um eu tenho que comprar A não ser que eu já tenha comprado Já comprei o item O Life Bottle E estou marcando Aqui Nossa, eu não fato Eu misturei Moscando com marcando E ficou moscando Ah, beleza Ah, entendi Essa aqui Ela Tá, não entendi Mas vou fingir que entendi Parece que Se eu Ah, vocês entenderam, né Parece que se você Faz peso em nenhuma Outra sobe Contanto que você Não pisa em cima E o que eu estou falando Não tem sentido nenhum Não é fácil, não é fácil Quando você pula Ela sobe E quando você pisa Ela desce É, mais ou menos Isso aí que meu irmão explicou Mas, tipo Eu não sei explicar isso Através da física, né Então, esquece Não sou matemático Pelo menos ainda não Então, vamos lá Ligamos A Star Spill E como eu não tenho magia E Linker Eu acho que Todo mundo quer saber Pra que servem Essas Spills Essas Spills Vai funcionar Que nem no Cast of Illusion Do Mega Drive Pra quem jogou Sabe do que eu estou falando Elas vão Fazer um Assim Não vai formar Uma ponte de arco-íris Não, tá Fica tranquilo Mas vai abrir Uma passagem Pra próxima ilha Quer dizer Para Vai abrir uma passagem Que vai destrancar A ilha Fua Fua Que até então Estava bloqueada E eu vou caminhar Direto Para Agora A fase do deserto Que eu acho que era aqui Não era Não Opa Eu vou deixar esse caminho Pra vocês poderem ter uma noção De onde é Mas sim Tem que atravessar Pra esse lado Da pirâmide Pular Até lá em cima Opa Vamos lá Toma E a Portal da lua Ficava por aqui O templo da lua O sol está desativado Eu não poderia subir Agora Tá bom Aqui O templo da lua Só vai ter perigo Que agora está Ativado O O O Sunswitch Então eu não sei O que vem agora Não Apple não Equipamentos Flata do Flata Nossa Flata do elfo Essa foi Pra matar Flata do elfo Ai Vamos Flauta do elfo Essa foi De acabar Tá Tem uma Porta aqui Então Ai caramba Beleza Já sei ali Onde tem um item interessante E eu acho Que aqui deve ter alguma coisa Vamos ver Ah Beleza Pelo menos agora Eu posso pegar o item Vamos quebrando Isso vai demorar A Aceleração For the win Ae pronto Cheguei E um magic bottle Agora podemos Seguir nosso caminho Normalmente Já sei que não é Ali embaixo Vamos até usar Uma curinha Basica Eu não estou usando A cura máxima Porque eu quero Economizar life bottles E também Eu não preciso Curar no máximo A cura É tipo Ela paralisa o tempo Também Então É e ela te não Dá um tempinho De imunidade Então as vezes É bom para escapar De certos Golpes dos inimigos E eu acho Que eu tive que cair Ah Droga Cai no lugar errado E está lagando De novo Caramba Oi emulador Me ajuda aí Tá bom Agora já saiu Ainda por aí Mais uma curinha E travou de novo Ah deixa eu dar um jeito nisso Já vou desativar A emulador de novo Pra Pronto Esse vídeo vai sair Com muitos cortes Porque faz tempo Que eu não gravo Acho que eu Perdi um pouco Já que faz tempo Que a gente não grava Mas podia fazer um vídeo Mais longo Coisa de 40 minutos Não Você é louco 40 minutos de vídeo O público não aguenta Tudo isso não Já é difícil Aguentar as minhas asneiras Por mais Por 15 minutos 20 minutos Agora por 40 minutos É pra se matar né Não exagera Garoto louco Beleza Ah Acho que era pra chegar Não Não era aqui Burro Morri Que droga E agora Onde que eu vou aparecer Não Não Corte o For the Win Ah Voltei Agora Agora vamos ver Se eu consigo Terminar isso Ai Não acredito Tá muito difícil Fazer essa parte Eu devia ter treinado mais Mas Como eu tenho Esse costume De nunca treinar Né Esse costume Maravilhoso De nunca treinar E não tinha nada aqui Droga Tá bom Vou ter que correr Vai levar um pouquinho De dano Não preciso correr E deixa eu até Colocar aqui Já na magia Cura Gasta 8 Live Battles É Energy Battles Mas vai ser bom Caso eu fique muito fraco Porque ela cura Totalmente a sua vida E nossa Esses vídeos tiram Muito dano de você Caramba Vai dar medo Vamos pelas pirâmides Antigas Um hieróglifos Atrás de você Pra chegar aqui Uou Beleza Achei lugar Ah Droga Lugar troll Beleza Não posso acelerar aqui Porque uma cabeça Vai pulando em mim Então Beleza Continuando Sabe É muito chato Essa parte Da ilha Sala Sala Por causa justamente disso E vamos curar Cura for the win Aí pronto Estou no máximo Novamente E posso voltar Pra minha magia Curinha normal E agora vou usar Um down jab Não Ai caramba Deve usar um up jab Por causa que aquela caveirinha Veio por cima Droga Tá bom Vamos lá Já sei que não é ali Ah Esses bichos chatos Eu não posso me mover muito Nessa plataforma Esses bichos Ficam me amolando Tá É aqui Finalmente cheguei Mão Spell E agora Magias Feature Não tem não Ai magia não Você ganhou quantos itens aí? Dois Agora deixa eu ir pra próxima ilha Porque eu não consigo achar as conexões pela própria ilha Tá bom Dinossauros Eu lembro desses dinossauros Mas eles não lembro se são de sala a sala Porque eu não lembro Elas são da última ilha O Puka Puka Fua Fua Puka Puka é a próxima Gênio E aliás Puka Puka vai mais demorar E eu vou até passar no cassino Pra comprar algumas coisinhas Ah E nós estávamos recordando Enquanto nós voltávamos naquela parte E faltam três armas A espada da luz O bumerangue E a buster sword Que é só na última ilha O que quer dizer buster? Caçador Não A espada é caçadora Não Caçadora é hunter Beleza Não, não É aqui sim A espada é exterminadora Ah, tanto faz Não Exterminadora é terminator Já nunca viu o filme? O Exterminador do Futuro Tá bom Estamos perdendo tempo demais com isso Ah, beleza Puka Puka Cassino da Ilha Curly Bem-vindo Cassino da Ilha Curly Cada vez que eu vim nesse cara Eu falo com uma voz diferente Tá bom Quero trocar Você tem 12.120 moedas É, eu sei, cara Eu sou muito rico O que você gostaria de pegar Eu acho que eu vou pegar Ou peraí O Lifebottle Eu já comprei, né Isso custa 1.450 moedas Você tá bem? Não, peraí Eu acho que eu vou comprar isso também Só que Pega o bumerangue Sim, vou pegar o bumerangue O que você gostaria de pegar Quanto custa o Light Shirt? Não, vai Vou pegar o bumerangue Depois eu pego as outras coisas Desculpe, cara Você tem muito pouco dinheiro pra trocar Isso custa 14.750 Ah, que droga Tá, então o que você gostaria de pegar? Ah, vamos ver quanto custa o Light Shield Isso custa 9.950 Então, pegar o Lifebottle Ou guardar pro bumerangue? Eu vou pegar tudo de um jeito ou de outro mesmo Então, pegar o Light Shield Agora eu tenho 2.170 Eu vou aproveitar e vou pegar o último Lifebottle É, o último não, né Mais um Obrigado Você tem 721 moedas depositadas Aqui eu gostaria de pegar Troca Ah, nada, cara Porque meu dinheiro acabou Mas pelo menos eu comprei o Light Shield Que é o melhor escudo do jogo Espero ver você de novo Ah, você vai Mas daqui a muito tempo Certo Ah, não Armor ainda tem só essa Shield Light Shield Aqui tem essa aqui Peraí, deixa eu ver Tá bom Vaporiza alguns objetos voadores Vaporiza muitos objetos voadores O Light Shield me protege contra quase qualquer coisa E agora eu estou brasileiro Totalmente brasileiro Tá bom Isso não tem graça É, pessoal Eu vou cortar sim Não tem jeito Voltei, pessoal A passagem é aqui Finalmente a nossa última ilha Eu lembro que era aqui Tenho quase certeza que era aqui Deve ser aqui Mas e se não for aqui? Que droga Não é sim aqui Eu lembro Beleza Pra cá Pula pra esquerda Pula pra direita Marcou E é Gol Ainda não Só depois que eu chegar lá No alto E esse escudo light aqui Ficou da hora Esse Light Shield aqui É bonitinho Amarelo Embora escudos não sejam muito úteis Ai, caramba Lembra que eu falei que era o mais chato da sala-sala? Desculpa, hein Me corrijam O mais chato é esse O da água Não há mais chato do que o da bolha Você tem que ser preso por essas bolhas aqui, ó E serem levados até lá em cima E tem bichos que vão ficar te atrapalhando consecutivamente E muitas outras coisas E é muito chato isso Porque tem tempo Beleza Pra cima Não Ai, droga Olha lá Falei É muito chato Tá bom Sobe Não pode demorar Tem que ser Ai Ai Droga Agora eu tô preso nesses espinhos Mas tá bom Cheguei Peguei mil moedas Que incrível Tá bom Vai Rápido, 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 rápido Cheguei Ai Você vê Toma aqui, seu inimigo Ah Morri Detesto isso Pelo menos nós já pegamos um baú Vejo vocês depois Ah, galera Voltei Caramba Esse vídeo tá ficando até chato De tanto que eu morro Mas Vocês me perdoam, né Tá meio complicado fazer isso Colé Tá bom Vai, de novo Vamos Descendo Acho que era pra baixo Que tinha Ah, um baú Sabia Anda Acaba Acaba, bolha Quando eu não quero que ela acabe Ela não acaba 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 Aí, acabou E beleza Um Magic Bottle Aí ele tinha mais mil moedas Então agora só falta mais um Magic Bottle Já que o outro é de comprar Droga Eu perdi no mesmo lugar Corre Beleza, consegui Foi pra esse cara que eu morri, né Então Sobe Vira Ai Droga Beleza Ela é muito difícil Droga Beleza Olha só Que sorte Cura Máxima Aí, pronto Yeeey Sobrevivemos Consegui a Aqua Spell Finalmente Pronto Agora Agora vamos pegar Ih, não Aqui não tem nada Então eu vou usar Feature Cadê? Magia Feature Ainda bem que só custa um Verdade Caramba Olha, essa parte aqui é muito complicada Bem, mais uma das despesas Ah, mas eu muito obrigado, pessoal Obrigado a todos que me acompanharam até aqui Que aguentaram esse episódio Tremendamente File Foi realmente difícil fazer ele Eu acho que eu tentei umas 4, 5 vezes Porque sala a sala e puka a puka são bem difíceis Mas Conseguimos Missão cumprida Se você acompanha esse vídeo até aqui Nice work E é isso aí, pessoal Obrigado a todos que me acompanham aqui Se você gostou do vídeo, deixa seu gostei aí embaixo O favorito também ajuda pra caramba na divulgação do canal E se não é inscrito ainda Bem Primeiro, se não é inscrito, eu duvido que você tenha acompanhado esse vídeo até aqui Mas Se não apanhou, obrigado E Se inscreva aí embaixo Obrigado Me ajuda aí Me acompanhe O canal é bom Eu acho E é isso, pessoal Obrigado a todos que me acompanham até aqui O link vai ficando por aqui E Tchau E por que eu falei obrigado a todos Tantas vezes? Eu acho que eu falo muito obrigado Mas isso mostra que eu não importo com vocês Vamos parar Bem na frente da ilha Foa, foa Sim A última ilha Porque não tem mais nada a fazer Ah, na verdade Tem uma coisa assim Pessoal Aqui, ó Todos os negócios estão colocados aqui Antes não estariam E por isso ele está podendo ser ativado Então vou parar bem aqui o vídeo Mas Quando eu voltar Eu estarei douradinho Porque eu estarei com todas as armas que faltam Que só o que falta é comprar coisas Não Falta ainda Outra coisa Sim, é E as coisas que faltam por aqui Mas quando eu voltar Eu vou ter comprado tudo Entendeu? Eu vou fazer o grind Vou lá na Curly Eu vou comprar tudo Então quando eu voltar Eu estarei topado, ok? Então é isso Até mais O link vai ficando por aqui E tchau